Só queria deixar um recado pra todos os favelado Que nós vem lá da favela, a mana vai vencer Quero agradecer quem tá do lado, quem pulou do barco Perguntar como que tá, quem quer É só questão de tempo, o fim do sofrimento Eu já sabia, foi Deus que colocou a mão Valeu, mano, sucesso, valeu Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem for É só ter fé, puxa aqueles que duvidam correr Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia 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 Eu já sabia, eu já sabia